Fala aí galera, tudo bom? Boa noite aí, sei que tem uma galera esperando a gente aí, espero que outros entrem, sejam bem-vindos aí a nossa live sobre a modelagem paramétrica e vamos falar especificamente sobre o software Grasshopper, que é o que a gente usa aqui na Icon, acho que quem acompanha o nosso trabalho aí sabe que a gente mexe com superfície 3D há muitos anos e o principal software que a gente usa aqui é o Alias, bem famoso, só que a gente está agora começando a experimentar algumas ferramentas novas e o Grasshopper é algo que eu sou apaixonado, gosto há muito tempo, sempre me interessei por isso e a gente vai falar um pouco sobre as aplicações que ele pode ter, não só na indústria automotiva como também em outras, que é o que a gente está usando aqui, a gente está usando ele muito para design de móveis, então assim, eu trouxe para bater um papo com a gente aqui, um grande amigo meu, um cara que conheço há muitos anos, ele foi meu professor de rinoceros, há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, né? E quero apresentar para vocês o Ed, Eduardo Pereira, o grande brother aí. Rapaz, não entrega, rapaz, muitos anos, mas tu entrega, rapaz. Foi na beirada da virada do século. Foi 2000, é isso aí. Foi 2000, é. Primeira turma de rinoceros do Brasil. Do NT, lá no Rio. Lá no NT, exatamente. Naquela época eu não tinha Grasshopper, e eu estava lá brigando com o 3D Max, com o Rino, comecei a modelar com o Rino e comecei a modelar os primeiros carros do Rino, e enfim, eu acho que você que é o especialista no assunto, eu estou começando a aprender, vou ser seu aluno de novo aí no Grasshopper, muito em breve, a gente tem a licença do rinoceros aqui para o Grasshopper, e enfim, se apresenta aí, e vamos sentar o pau aí. Beleza, Márcio. Ó, antes de qualquer coisa, uma satisfação estar contigo aí de novo, mas esse desafio, né? A gente vem aí fazendo umas parcerias que estão dando certo, e essa história de abrir para o pessoal, né? E desbravar esse mercado aí de modelagem paramétrica, é um desafio. O mundo inteiro está correndo atrás de modelagem paramétrica, né? Mas assim, existem algumas soluções que são um pouquinho mais burocráticas, né? Mais duras de trabalhar, como a gente fala, né? Eu trabalho com rinoceros há muito tempo, né? Como o Márcio falou aí, a gente já entregou na cidade, né? Mas na inauguração do Instituto, lá da Divisão de Desenho Industrial, no Laboratório de Modelagem 3D, de Prototipagem Rápida, então a gente tinha que escolher um software, né? Para trabalhar com modelagem 3D. Mas tinha que ter uma relação de custo-benefício muito boa, então o rinoceros foi escolhido por isso. Então já era interessante trabalhar com ele, porque ele era fácil de você fazer as curvas orgânicas, era fácil de você fazer a modelagem CAD e tudo. E o poder dos recursos que ele tinha, né? Em emendas, em tangências, enfim. Mas depois começou a aparecer uma beta de uma modelagem paramétrica, porque os outros softwares tinham. Solidworks tem modelagem paramétrica, Solid Edge, vários outros. Só que assim, o pessoal reluta um pouco em trabalhar com a modelagem paramétrica, porque ela cria um histórico de construção que fica ali engessado, e às vezes você tem que destruir aquela construção anterior para fazer alguma coisa nova. Enfim, a modelagem paramétrica é muito poderosa. Aí veio o Grasshopper e começou a fazer uma coisa mais intuitiva, mais rápida, né? Quer dizer, o desafio do rinoceros sempre foi esse, trazer um custo-benefício melhor para o mercado. E eles conseguiram, né? Hoje você, com o rinoceros, você tem o Grasshopper gratuito, né? Ele já vem dentro do pacote do rinoceros, né? Que é bem justo, né? Pelo recurso que tem, né? Chega assim. É até inacreditável que ele vem de bônus, ele vem de graça por um software que tem um valor tão acessível. Exatamente. Então, assim, eu trabalho com modelagem 3D há bastante tempo, dou aula para muitas áreas. Para arquitetura, para desenho industrial principalmente, né? Pessoal de engenharia também, enfim. Mobiliário, né? Pessoal de design de imóveis, enfim. Mas a gente tem, assim, às vezes um desentendimento a respeito do poder da parametrização e as pessoas, os designers principalmente, correm um pouco da parametrização. Porque envolve um pouquinho de matemática, de geometria e tal. Então, quando tem que fazer a coisa um pouquinho mais exata, o pessoal corre um pouco. Mas ficou muito amigável. A coisa está muito amigável agora. Você pode gerar muitas opções, né? Com scripts em pequeno. Você pode gerar muitas opções de um modelinho. E fazer seus testes, né? E experimentar. Porque a tentativa e erro no método criativo, para design principalmente, né? Fazer conceitos e tal. Você tem que tentar errar, tentar errar, tentar errar. Gerar muitas opções com um esforço menor, né? E você experimenta muito para até você ter uma forma que vai chegando no que você quer. Então, assim, o grasshopper, ele vem com uma proposta de parametrização iconográfica, né? Você tem nós. Vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver, né? São nós que você vai ligando um nozinho no outro e tal. Então, você tem, no final das contas, você tem a sua modelagem escrita, iconograficamente, da esquerda para a direita. E você interfere em qualquer momento dessa modelagem, sem destruir o histórico de construção que muitos outros softwares têm, né? Às vezes, no histórico engessado de alguns softwares que têm parametrização, você, às vezes, quer fazer uma alteração e você destrói passos anteriores. E aí, te avisa isso, né? O próprio Rino Acelos, eu vou mostrar aqui um exemplo rápido, ele já tinha ali um ensaio de parametrização que a gente chamava de semi-parametrização, que é o Record History. Vou fazer um exemplo rapidinho para vocês verem. Mas aí, com o grasshopper, ficou muito mais poderoso, ficou muito mais intuitivo, ficou muito melhor, né? É, isso que você falou, é tudo muito interessante, mas, assim, pensando na cabeça do designer no momento de criar, que a gente estava conversando agora há pouco. A gente, em 2011, a gente fez uma proposta de grade para a Honda, que era para o fit, para aquele primeiro fit que teve. O desenho que a gente fez aqui, você tinha uma progressão do tamanho de uma mesma geometria. Então, você tinha um furo na grade, que ele, enfim, vazado na grade, que ele ia diminuindo do centro, onde ficava o logo, para as pontas. Então, o cara que modelou aqui, na época dos catena, ele foi modelar um por um. Então, assim, eu acredito, que até uma primeira pergunta que eu te faço, que a gente até conversou sobre isso aqui recentemente, como é que é a questão da qualidade da superfície do final que um grasshopper entrega? Certamente não é o classe A. Então, o que eu imagino? Não. Eu imagino que, no momento criativo, vai ser extremamente útil para você criar o padrão, definir o desenho, definir a proporção correta do que você quer. Mas, depois, ele tem que passar por uma segunda etapa, no mais 60, no layers, para você reconstruir aquela superfície num classe A. Agora, já numa... Estou falando numa situação... Design automotivo. Numa situação como a gente tem aqui embaixo, que, pô... A gente não vai... Sai de móveis, sai de branca. Não. Aí a gente vai fazer aqui para móveis e tal. É perfeito. Porque a gente já criou a superfície aqui, usinou e ficou perfeito. Mas o que você diz sobre isso, sobre o que ele entrega? Ele entrega um NURBS. A superfície é um NURBS. Depende. Pode entregar um NURBS, e pode entregar a malha poligonal, né? Poligonal também. Uma malha poligonal. Uma malha poligonal também. No fim das contas, você vai perceber que, quando você fizer o curso, você vai perceber que trabalhar com uma malha poligonal é muito mais veloz do que trabalhar com a NURBS. Quando você está, nesse caso que você citou, de várias repetições, obedecendo uma fórmula qualquer de escalonamento para menos, ou escalonamento para mais, ou deformações quaisquer. Entendi. Então, você vai perceber que você, geralmente, você vai experimentando, vai fazendo o seu processo de experimentação e de geração de opções numa malha poligonal, para a coisa ficar mais veloz. Quando você chegou à conclusão do que é aquele resultado, aquela opção X é que você gostou, aí você substitui por NURBS, e aí você espera um pouquinho, porque não vai ficar em tempo real a edição da geração de opções. Você vai querer gerar aquela opção. Então, mesmo que demore ali um minuto, que já é um tempo muito justo para você fazer uma malha inteira, já calculou a NURB inteira para você. Agora, é claro que você entra nas questões de qualidade de superfície, onde o Elias tem ali os seus recursos, suas funções, seus comandos, que são bem interessantes. Mas o pessoal do Grasshopper, eu vou dizer, é uma observação boa de se fazer numa live assim. Você tem uma comunidade desenvolvendo componentes, add-ons ou plugins, para o plugin que é o Grasshopper. O Grasshopper já é um plugin do RinoServe. Sim. Mas você tem um... Fica até difícil acreditar que é um plugin de tão elaborado, tão complexo que é. É, eles não foram bobos, eles incorporaram e estão alavancando essa área de modelagem paramétrica com o Grasshopper. Então, assim, tem muita gente desenvolvendo componentes pagos, componentes gratuitos, e por isso, ele tem um SDK bastante robusto, então qualquer um pode se meter a desenvolver e botar para a venda ou botar para a distribuição. Então, tem muitas universidades desenvolvendo componentes. Por isso que eu acho que em um curto espaço de tempo, a gente vai ter componentes mais sofisticados para a área automotiva também. É, eu tive a oportunidade de conversar, graças ao seu contato, com o Bob McNewen, McNewen, né? Ah, Robert McNewen. Robert. É o Bob. É o Bob. É, Robert. E eu falei com ele que a gente queria saber para onde que vai... Vou falar de uma maneira educada aqui para a audiência não ficar chocado com a indignação com certas empresas. Mas, enfim, vamos dizer que eu perguntei para ele qual o futuro que o Rhinoceros poderia ter dentro da indústria automobilística. E o que ele falou? Ele falou que eles têm sido procurados por várias empresas, várias montadoras, pedindo mais empenho para a gente poder desenvolver o software numa direção que possa, quem sabe, fazer um classe C muito bom e quem sabe, daqui a não sei quanto tempo, quem sabe fazer um classe A. Está, está... A gente está devendo lá mais um e-mail para eles cobrando para saber como é que isso está avançando. Porque você já teve uma oportunidade de fazer um trabalho teste com a Renault e com a Audi, né? Passar com o Grasshopper, né? E, enfim, eu espero que isso desenvolva para a gente poder chegar num nível e falar, cara, a gente tem um software que o cara consegue fazer uma grade lá e já sai um classe C. O que dê para aproveitar aquilo e prosseguir um alisamento no WISE, não sei. Mas que eu não tenho um conhecimento profundo de vivência com esse tipo de superfície para poder dar uma opinião mais sincera. Mas é uma coisa que, de cara, eu já deduzi. Não vai sair ali uma grade que o cara vai pegar e vai ser um classe A. Não vai. É, as superfícies, as emendas de superfícies com o Rhinoceros, elas estão evoluindo. Então, você tem, assim, blends bastante, bastante, assim, já é interessante que o Rhinoceros consegue fazer. E você, o Rhinoceros e o Grasshopper, eles estão andando em paralelo, né? Você tem muitos comandos do Rhinoceros que não tem no Grasshopper. E você tem muitos outros que agora tem no Grasshopper que não tem no Rhinoceros, né? Então, assim, os Rhinoceros são exatamente idênticos em quantidade de recursos. Porque está se desenvolvendo, agora, muito mais componentes para o Grasshopper, com essa facilidade de open source que ele tem, né? Do que plugins e codificados para o Rhinoceros. Então, eu acho que daqui a pouco tempo, acho que nós vamos presenciar nessa década ainda o Grasshopper tendo emendas que podem chegar no classe A, sim. Eu arrisco eu arrisco de ser isso, sim. Até a gente fez uma pesquisa aqui na Icon, né? A parceria que a gente fez aí, né? A 3DTec com a Icon para tentar chegar o máximo do que o Rhinoceros conseguia para poder atender esse setor, né? E o negócio é... A matemática por trás é muito pesada. É difícil. Ela é chata, né? Mas, assim, a gente conseguiu chegar em umas coisas bem interessantes, né? É, a gente... Só para a galera entender, a gente colocou o Ed e o Felipe no cara de Rino e no cara de Ailes lado a lado para modelar um friso. Que era uma peça simples. E aí a gente começou a ver o que que o Rhinoceros tem de handicap em relação ao Ailes e criamos um relatório que a gente vai entregar para a McNew e já era para ter entregue, né? Mas é um bom trabalho. Esse relatório é justamente uma demanda contida para os caras. Eles precisam de um relatório desse tipo para poder investir lá o pessoal da matemática deles, o pessoal de algoritmos deles e falar, bom, um componentezinho aqui, tem gente querendo, é uma indústria que está pedindo, né? E só tem, assim, alguns monopolizantes, os monopolizadores desse mercado. Então, vamos fazer uma coisa. Enfim, tem que catucar os caras para eles desenvolverem. Isso aí não tem jeito, tem que fazer a nossa parte também, né? Para pegar esse mercado e melhorar, né? Principalmente os custos. Com certeza. E a relação também cliente-provedor de serviço. É, o mercado, o mercado precisa exigir do desenvolvedor, né? Precisa exigir. Quando ele está muito confortável no mercado, o negócio fica complicado para o consumidor, né? Para o cliente, né? Para o cara que está comprando. É complicado. É, deixa eu te falar. A gente colocou alguns tópicos aqui que eu queria cobrir, que é a modelagem paramétrica, a vantagem das aplicações, que seria mais o que a gente vai entrar agora. O que a gente falou, falou, e acho interessante mostrar na prática o software para a galera conseguir visualizar. Então, o que você tem para a gente aí, Ed? É, o que eu queria mostrar em princípio é assim, quem já modela com rinocelos conhece um pouco sobre o record history que está aqui embaixo, né? Esse record history é a tal da semi-parametrização, do esforço para a parametrização que eles fizeram aí para a coisa acontecer. Então, por exemplo, se você tiver uma curvinha qualquer, vou botar uma curvinha qualquer aqui, uma orgânica qualquer. Dessa orgânica aqui, se você mandar uma extrusão, né? Então, você vai vir aqui em extrusão, coisa bem simples, tá? Vou extrudar isso aqui, aí vou ver aqui no meu shader view, tá? Aí você vai perceber que essa curva da base, em geral, você tem esse cara estanque, tá? Ele está separado do sólido que ele gerou, tá? Então, a geratriz está aqui, o sólido filhote está aqui. Então, quando você antes da extrusão, fiz andu aqui, tá? Quando você, antes de você extrudar, você liga o record history, aí o que que você vai ter? Você vai ter a extrusão, mesma coisa, né? Você vai fazer a extrusão, só que você tem agora um vínculo da curva geratriz com o filhote que é a extrusão. Então, se você chegar a curvinha para cá, o sólido vai junto. Se você mexer organicamente aqui nessa curva, alterar, você tem também a alteração do resultado. Deu para entender, né? Tá tranquilo. Agora, qual é o limite desse tipo de semi-parametrização? É até onde você mexe no filhote. Então, por exemplo, se eu gerar aqui um cilindro, né? Então, vou botar aqui um cilindro, vou esticar ele aqui para o alto, vou garantir só que ele está atravessando aqui. e vou fazer uma coisa muito básica que é uma operação booleana de diferença. Então, esse cara aqui vai ficar e esse cara aqui vai arrancar pedaço dele e pode ir embora ou não. Olha o aviso que ele me deu. A booleana que você acabou de fazer quebrou o histórico do objeto. Se você cancelar, ele desfaz, mas se você der ok, agora, essa curva geratriz já não mais consegue num texto quebrou o histórico. Exatamente. Então, essa é uma das primeiras vantagens que o Grasshopper vai te dar. Tá? Por quê? Você vai ter... Aí eu vou fazer um exemplozinho rapidinho aqui, né? Eu quero essa curva orgânica aqui. Tá certo? Então, aqui no meu Grasshopper, vou entrar aqui com a minha caixinha de recepção, vou receber essa curva aqui. Agora, essa curva também está dentro do Grasshopper, tá? Então, eu tenho ela orgânica aqui para editar no rindo, mas eu tenho ela aqui para seguir em frente, da esquerda para a direita sempre. Então, o que eu quero fazer? O que eu queria fazer? Fiz antes aqui o que eu quero continuar fazendo? Eu vou puxar aqui a mesma coisa que eu puxei antes lá. Vou puxar aqui, ó, extrusão. Então, eu tenho essa extrusão aqui dessa curva. Aí, ó, puxei aqui. Esse cara pode ir para qualquer lugar que eu quiser, para vários componentes. eu vou colocar na base da extrusão. Vou chamar uma direção para essa extrusão, que no caso é Z, né? E aí, você já tem ali uma extrusão funcionando com a curva de base e na direção Z. Então, eu vou colocar aqui um slider para a coisa ficar dinâmica, que eu posso vir aqui e ficar colocando números. Eu posso colocar números aqui, mas eu quero uma coisa mais dinâmica. então, eu vou pegar aqui, eu vou botar esse slider aqui de 1.0 até mais ou menos, sei lá, 50. Esse number slider aqui, quando você liga ele no factor aqui do Z, está dizendo o seguinte, ó, você vai pilotar... ... quanto você quiser. Ah, de 1 a 50. Exatamente, mas você pode alterar a hora que você quiser, tá? O limite e tudo ali, tá bom? Então, agora eu já acabei de fazer o quê? Uma extrusão, só que ela fica aberta, né? Lá no Rino, você tem a extrusão que você põe cap ou não. Mas aqui, eu vou botar um capzinho, esse cara que está aqui, ó. Vou jogar um cap aqui, só para ela ficar fechada. E aí, como eu falei que a modelagem no Crest Hope, ela é não destrutiva, você tem acesso aos passos anteriores todos, tá? Então, esse passo daqui, eu vou esconder a visualização dele, porque eu tenho ele à frente com cap agora. Olha lá. Essa baixa resolução que está aqui é para economizar esforço computacional. Então, você pode botar em alta qualidade aqui para ficar melhor, tá? É o que eu ia te perguntar. É. Então, você põe High Quality ali se quiser. Bom, vamos conferir? Está funcionando, né? Eu tenho ali uma uma curva orgânica sendo editada, passada para o Grasshopper e a extrusão acontece. Agora, eu vou naquela situação que eu queria evitar. Tá? Então, eu vou botar ali um... Vou botar um cilindro desse aqui, né? Aqui o cilindrinho já aparece lá, ó. Você pode escolher a cor de exibição, tá? Você pode vir aqui e escolher a cor que você quiser. Vou botar uma cor meio azulada aqui, mais escurinho e tal, enfim. Transparência também você pode colocar e tal. Então, eu vou botar esse cilindro aqui de um raio editável. Eu vou pegar emprestado esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar no raio. Beleza. Essa base, se eu quiser controlar, pode ser controlada pelo Grasshopper ou pelo Rhinoceros, tanto faz. Vou botar um pontinho aqui do rino só para eu dizer, né, que eu quero ele... Vou botar aqui recepção de pontinho. Esse pontinho aqui eu vou jogar aqui, ó. Por quê? Eu estou querendo dizer aonde eu quero o cilindro, né? Se eu arrastar esse pontinho para lá e para cá, o cilindro vai atrás. Tá bom? Foi só para isso. E o raio eu estou pilotando aqui. E eu vou fazer o quê? O length. Vou pegar emprestado aqui, ó. Vou copiar e colar. Esse cara aqui vai ser a altura. Né? Ó lá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma operação booleana. Já que essas superfícies elas estão se tocando, né? E atravessando uma outra, eu não preciso nem fazer cap nesse cilindro aqui, porque ele já vai cortar de baixo. Só vai usar ele para cortar. Eu vou usar igual fiz da outra vez e vou fazer a operação booleana. Aqui, eu tenho as interseções aqui, eu tenho a booleana diferença também. Tá lá, ó. Booleana diferença. Então, eu vou pegar o primeiro cara, que é essa base A menos B. Tá? É A menos B. E esse cara vai subtrair dele. Aí dá essa confusão ali. Por que que dá essa confusão aqui? É só para quem está iniciando no Grasshopper. Porque eu falei, a modelagem, ela é não destrutiva. Então, esse passo anterior não se destrói. Esse passo aqui também não se destrói. Mas eu vou só desabilitar a visualização deles. Só isso. Tá? Eu posso seguir com essa informação aqui para o outro lado. Posso seguir com essa aqui para o outro lado. Mas o resultado está aqui. Olha lá. E aí, quebrou o histórico de construção? Não. Eu posso vir na curva de base e continuar editando. Olha lá. Então, essa é a primeira grande vantagem do Grasshopper. É você continuar trabalhando com a parametrização sem a perda do histórico. E aí, eu vou editar. Eu posso pegar esse raio aqui. Eu posso aumentar, diminuir. Posso... Aqui, essa altura é indiferente. Porque, desde que atravesse, ele já vai resolver. Eu poderia até aproveitar aqui, já que, nesse caso, a minha modelagem aqui, eu quero sempre que ele atravesse. Eu poderia economizar. Eu poderia pegar esse cara aqui, deixar ele de lado e usar esse slide, que é a altura da extrusão. Posso usar esse aqui na altura do cilindro lá. Porque, não importa a altura que eu fizer a extrusão, o cilindro que está aqui vai sempre acompanhá-lo. Vai sempre acompanhar, porque eu botei no length dele. Tá? Eu poderia botar um valor gigantesco aqui, mas, enfim, só para otimizar a modelagem ali. Agora, essa organização é de cada um, tá? Você vai vendo que você vai ter que escrever daqui para lá, né? Mas você tem umas coisas interessantes aqui, ó. Ó, vou pegar esse pessoal aqui, eu posso agrupar se eu quiser. Então, esse grupo que está aqui, eu vou dar o nome para ele. Vou chamar esse grupo aqui de base. Isso é uma organização visual para você ter condição de acompanhar a modelagem, né? A organização, simplesmente a organização. esse cara aqui, preview dele desliga, né? Tá lá, Tá? E você pode mudar os tipos aqui, né? É tipo blob, né? Eles fizeram um design visual bem interessante, né? Os objetos estão pertencentes ao mesmo grupo, mas você organiza ali como eles vão estar se comportando. Tá? E, bom, então, quer dizer, eu não perdi o histórico ou só. Posso continuar modelando aqui para frente direto que você não vai perder jamais o histórico, entendeu? Essa é uma grande vantagem inicial aí do Grasshopper, né? Bom, aí tem aquela situação que você falou a respeito de repetições e alterações de repetições e tal. Eu vou mostrar um projetinho que a gente faz durante o curso também, que é um projetinho que mostra um pouco de um comando que é muito utilizado que é o range, mas assim, quem está acostumado a trabalhar só com rinoceros estranha um pouco, né? Deixa eu abrir o arquivinho aqui. Vou pegar aqui o... essa torrezinha aqui, tá? Esse cara aqui eu vou... É do rinoceros eu vou esconder aqui um pouco, tá? Olha essa torrezinha aqui. Essa torrezinha ela está montada num script que ela tem uma base. Ó, essa é a base dela, tá? Deixa eu só pegar o final aqui. Tirar um pouquinho esse pessoal daqui. só para vocês entenderem a sequência, né? Olha lá. Essa é a base. Eu peguei um polígonozinho e criei uma base ali. E essa base ela pode ter um raio tamanho. Ela pode ter quantos segmentos você quiser. É um polígono que se altera. Você pode até fazer um fillet nos cantos dele. Tá? Mas eu vou deixar canto vivo porque eu quero essa aresta viva, tá? Então eu vou pegar aqui com um quadrangular por exemplo. Aí eu começo a minha brincadeira. Eu passo o polígono na frente aí eu vou fazer uma movimentação. Só que essa movimentação que está aqui ela gera várias por causa do componente range que eu acabei de falar. Então ela não é uma cópia movimentada para cima. São várias cópias num range. Aí eu especifico o que eu quero ali. Olha, a altura máxima desse range. Eu usei esse slider, eu botei o nome dele de altura máxima. Você pode botar o nome que você quiser para os sliders, para a organização. O número de cópias aqui eu coloquei nos steps do range ali. Então você pode ter o número de cópias. Você repara que a altura máxima ficou parada lá em cima. Então entre o piso e o teto lá em cima você tem quantas cópias você quiser. Tá? E ainda botei uma transformação básica. Esse exercício que a gente faz aqui é sobre transformações básicas no grasshopper. E eu tenho essa rotação aqui. Só que essa rotação aqui ela está à frente do move. Então ela vai um passo à frente. Eu tenho um rotation ali. Então vamos lá ver o que eu tenho aqui. O número de pisos. E aqui eu tenho zero. E eu tenho essa rotação aqui das cópias. mas repara que eu ponho um ângulo de por exemplo 45 vou notar exato aqui mas não é cada peça cada polígono que roda 45. Ele vai distribuir o 45 de forma igualitária em passos iguais até que o último tenha uma rotação de 45 com relação ao primeiro. Então esse componente range ele é utilizado demais para fazer repetições e distribuição de intervalos de valores. Aí o que eu fiz aqui? Depois da rotação eu fiz um scale. Então agora não somente a rotação das cópias movidas mas um scale. E o scale eu coloquei aqui. O fator de escala do topo. eu quero que ele fique maior ou menor e todo o resto funciona. Eu continuo rodando aqui eu continuo alterando o número de pisos eu continuo mexendo na altura está certo? Isso aí para fazer luminária para fazer enfim tem uma série de produtos que você pode fazer. O fator de escala aqui aí eu estou interessado também em que essa curva aqui vou botar ele retinho com mais cópias eu estou interessado que essa curva eu pilote essa curva que ela não seja linear a escala não acompanhe um passo linear de escala para menos escalonamento para menos eu quero uma curva perdão eu fiquei sem querer aqui então eu boto esse componente aqui e os números do range que eu tinha antes ali que saem daqui de forma linear eles vão passar por uma curva de edição minha sensacional isso aí está vendo e aí você você não está interessado em que valor é você está interessado naquela curva de saída ali pilotar aquela saída então você pode fazer uma coisa pôncava convexa torre eif da vida você pode fazer uma coisa mais gordinha enfim aí é o designer que vai decidir o que ele quer na brincadeira dele isso aqui para mostrar as transformações básicas a escala que está aqui dessas escalas que eu acabei de fazer eu vou começar a fazer eu fiz extrusão então eu fiz as extrusões para fazer pisos ali cada uma curva dessa fez uma extrusão aqui e continuou obedecendo tudo bonitinho está vendo lá e aí eu peguei essas curvas fiz um loft então eu fiz uma superfície o loft está aqui a superfície por fora aí depois eu extraí os cantos vivos dessa superfície aqui que são esses cantos eu falei que queria os cantos vivos porque eu queria fazer um tubinho passando nessas arestas por exemplo então está aqui o pipe olha o tubinho ali e esse tubinho que está aqui passando eu controlo o raio dele botei aqui no início é o raio do tubinho você pode engordar afinar o raio do pipe né e aí está tudo funcionando está tudo funcionando vamos rodar olha olha o pipe acompanhando a rotação das coisas ali está certo isso a gente vai fazer em sala de aula todo mundo junto tá é então assim rapidamente para fazer uma uma demonstração de transformações básicas está aí né com o grasshopper com o rinocero você jamais teria condição de um script desse tamaninho né uma modelagem aqui você lê essa modelagem muito facilmente e fazer essas edições todas é isso aí é um sonho porque o cara modelar o Eric está falando ali de fazer faróis ou lanterna né é todo todo tipo de superfície que tenha padrão como é grades ou elementos de farol ou lanterna textura de painel esse tipo de coisa você poder determinar um módulo e fazer uma progressão de aumento ou redução de tamanho ou distribuição mudar a proporção cara isso é inacreditável que esse tipo de modelagem oferece para a gente sim tem diversas aplicações mas no setor automotivo a gente sempre visualiza esse tipo de trabalho é muito trabalhoso fazer isso é deixa eu mostrar uma outra forma de você fazer uma aplicação algorítmica né que são os conhecidos como attractors os atratores né vou botar um um attractor aqui só para vocês entenderem o que é a brincadeira olha lá eu tenho um pontinho tá que está no grid aqui largado do rinoceros e aqui eu construí uma grade um grid de círculos tá então assim é você pode aumentar diminuir a quantidade dessa grade aqui tá mas o que é interessante aqui é que esse pontinho que está aqui ó eu vou mexer esse pontinho eu vou ligar o círculo cujo raio atrator né tá definido por ele tá aqui está dizendo o seguinte ó do raio desse círculo para fora não quero mexer nesses círculos que estão aqui agora agora do raio para dentro até o centro desse pontinho aqui ó eu quero que eles vão sendo escalonados para menos até zerar no centro ou até você especifica os limites né qual bacana disso aqui é que se você mexer no raio desse cara aqui você está mexendo no comportamento dos círculos ele está calculando para você em tempo real tá e se você reposicionar ali ó olha lá você bota esse ponto aonde você quer ele em tempo real vai te passando o cálculo que está fazendo tá certo isso é um attractor pontual né no grasshopper a gente chama de attractor point form né ou attractor point agora também você você pode fazer né um outro tipo de attractor que não é para ponto é para curva então se eu quiser uma curva orgânica aqui eu vou criar uma curva qualquer tá pegar uma curva aqui ó desenhar uma curvinha aí eu vou jogar essa curvinha aqui eu já deixei preparado aqui ao invés do ponto né que tem um raio atrator eu vou usar uma curvinha vou jogá-la aqui ó joguei essa curva aqui dentro tá e vou desligar esse cara e vou desligar esse cara aqui também deixa eu desligar ele aqui eu vou tirar ele aqui e vou botar esse cara aqui pronto agora já tá repara o que que tá acontecendo ali eu tenho uma curva e eu tô justamente fazendo um raio só que não é em torno de um ponto é um raio em torno dessa curva e eu mexo nessa curva dentro do rinoceros de forma orgânica tal olha lá e o meu grid vai corresponder vai responder com esse atractor aqui então eu posso vir no raio de atração diminuir ou aumentar deixa eu tirar esse cara daqui peraí galera aí que tiver pergunta aí pode perguntar hein fica à vontade aí manda as perguntas aí fazendo dúvida fica à vontade e você pode substituir esse grid que você criou eu criei um grid de círculos mas você pode botar qualquer figura que você quiser aqui na repetição bom essa é a base do atractor isso aqui é uma base de atractor mas você pode fazer o atractor para qualquer geometria em 3D tá certo então se você quiser só para a gente ter uma noção aqui vai ficar vai ficar um pouco pesado aqui mas se você quiser pegar esse pessoal todo aqui e estrudar você pode fazer o resultado que está saindo aqui né você pode estrudar todo mundo para ter um sólido seria o básico aqui né vou fazer aqui uma estrutura se a tua máquina não aceitar aí devolve mas é porque o grasshopper ele é bom de botar para sentar qualquer máquina entendeu olha lá fazer uma extrusãozinha aqui olha lá e vou botar cap nela o extrusão do grasshopper não tem cap vai tampar todo mundo olha a demora tá vendo aí deixa eu puxar de novo aqui dá uma perspectiva aí depois para a gente poder ver vou botar deixa eu só desligar isso daqui vai ficar só com olha lá ó deixa eu colocar ele sem transparente agora você imagina isso aí para fazer uma textura de um painel isso para você brincar para fazer textura é o que eu vou mostrar é o que eu vou mostrar a seguir né eu estou fazendo aqui um exemplo de um attractor curvilíneo tá e estou fazendo esse attractor plano mas só que essa textura que eu acabei de gerar aqui você pode aplicar em qualquer superfície né isso eu ensino no curso também né você fazer o aplicação de qualquer textura dentro né em cima de uma superfície qualquer tá aí foi onde eu falei que você para gerar NURBS pode ser que você vai mexer agora na curva e ele vai demorar um pouco para te dar a resposta por exemplo ó vou puxar para cá soltei ó está calculando porque eu estou trabalhando com NURBS mas já me entregou agora aqui tá certo então qualquer coisa que eu mexer com uma quantidade muito grande de um grid desse aqui vai calcular vai demorar um pouco mas vai calcular aí eu posso até visualizar aqui ó cadê aqui ó o que que essa essa exibição está me mostrando aqui que esse componente está vermelho aqui porque ele demora 3.6 segundos para ser calculado esse aqui leva né 286 milissegundos então se você olhar assim você já vê que essa sua modelagem aqui tem no final o maior peso dela então o que você vai fazer você vai trabalhar não é em cima da extrusão você vai desligar a extrusão porque eu falei do workflow né você tem um workflow melhor você vai trabalhar aqui ó achou a grade que você quis ah eu queria uma coisa mais assim eu queria esse cara aqui mais para baixo tal eu queria uma coisa mais assim aí chegou na conclusão ali o efeito que você quer gostou aí você liga esses caras no final que são mais pesados tá entendendo ele vai demorar um pouquinho para calcular mas você já ficou experimentando com a maior velocidade ali ó demorou a entregar ali mas entregou ó deixa eu puxar de novo aqui que ele deu a exibição tá vou ir para indústria de calçado também né você imagina para fazer sim dei aula ao pessoal da da Kenner pessoal da Kenner lá o pessoal gostou bastante fez bastante coisa com o grasshopper né então eu vou mostrar agora uma outra situação então a tractor ponte a tractor eu vou mostrar aqui essa grade aqui esse cara aqui eu posso esconder já eu vou puxar aqui eu tenho aqui uma carenagem só para deixar um negócio simples né e uma superfície de base aqui eu vou botar no centro aqui da giro e eu vou botar isso aqui deixa eu ver se no render fica melhor é interessante só para eu visualizar é essa grade aqui olha lá eu tenho uma superfície de base né e se você for olhar no grasshopper disso né o que que eu tenho ali eu posso mexer nesses parâmetros né eu posso mexer aqui deixa eu pegar ó primeiro as quantidades aqui tá essa gradezinha para você modelar em NURB direto ela fica superpesada então eu ensino no curso como a pessoa o designer vai fazer a análise da simetria do objeto para gerar um elemento básico depois vai fazer repetições com as transformações básicas rotação espelhamento e aí sim você vai ter cópias né em quantidade aí né você vai ter uma velocidade como essa aqui ó olha a quantidade de cópias que eu tenho ali ó ó olha a fluidez ó deu para entender a velocidade que ele faz ali ó aqui a quantidade né agora alguns parâmetros aqui ó ó o losango ali eu estou mexendo nele ó olha lá estou esticando o losango ali a outra largura dele ó ele está afinando um pouquinho agora aqui a altura dele aqui mas eu só estou com essa velocidade com essa quantidade de cópias porque eu trabalhei esse cara na origem dele tá aqui é o fechamento da base esse cara aqui é o fechamento aqui ó trabalha com a repetição por favor de novo com a repetição aqui embaixo aumenta e diminui entendi fantástico tá eu tenho uma outra e o seguinte se você usar uma outra superfície do qualquer por exemplo você veio aqui e criou uma superfície né vou colocar aqui uma curva qualquer e vou criar uma extrusão simples aqui tá olha lá estou sem a parametrização né aí vamos lá vou pegar esse cara aqui vou jogar aqui deixa eu ver se é ele que está ele que está respondendo lá ó então vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui dentro olha o que aconteceu automaticamente aquela superfície recebeu aquela grade e aqui agora está funcionando nessa nova superfície e se você alterar a superfície tá se você movimentar a superfície se você ele vem junto ligar os pontos de controle da superfície se você alterar a superfície ó tá eu vou colocar de novo ela aqui porque ela está com modo extrusão agora sim eu posso editar para ficar mais orgânica né por exemplo vou puxar esse cara aqui mais para cima ó esse cara aqui mais para baixo é ele vai ele vai acomodando ele vai se adaptando conforme a geometria aguenta chega uma hora que pode quebrar essa geometria ou nas bordas alguma coisa assim bom ele não quebra a geometria não quebra ele deforma tá entendeu ele vai deformar vai deformar vai deformar até o ponto que você vai ver que não vai ficar bonito não vai ficar ruim né mas o que eu estou querendo mostrar é que a geometria a superfície pode ser qualquer tá vendo olha ali como é que eu estou trabalhando ela ó entendi e tudo continua funcionando ó pô animal isso aí ó ó ó tá certo vou mostrar aqui um outro exemplozinho esse triângulo de base aqui já é uma geometria um pouquinho diferente tá já é uma geometria construída construída com algumas nubes né mas o que eu quero mostrar é isso aqui olha essa gradezinha ali na superfície que eu estava tá olha lá tá e aí tem algumas edições aqui que eu posso fazer nela a espessura do topo botando ele mais fininho aqui né ele tem uma rampazinha aqui pra dentro né você pode tem como dar uma bombada nessa superfície é você pode você pode pilotar aqui esses parâmetros que eu criei abertura da base ó eu criei esses parâmetros você pode criar o que você quiser raios dos cantos ó mais agudo mais arredondado ó os raios dos cantos do topo ó isso você vai experimentando na tua criação né altura do bico você vai pra você tirar a medida tem que levar no rinoceros ou você consegue alguma coisa aí é bom o rinoceros você tem as ferramentas de cotas aqui dimensionamentos né e ele tem similares aqui dentro também deixa eu ver aqui aqui ó dimensionamentos aqui e esses dimensionamentos você tem que usar de forma é pra linkar pontos que vão estar eles vão estar sendo apresentados de forma paramétrica também né de forma dinâmica então o que vai acontecer conforme você alterar o objeto a cota vai alterar também tá quer dizer o dimensionamento ele fica também paramétrico tá essa gradezinha aqui ela tem essas esses parâmetros aqui de alteração ó raio do canto raio da base essa abertura de base aqui tá rampando mais rampando menos né a espessura no topo deu pra entender o que que eu quis criar com essa base aí aí eu vou mostrar o que no curso o elemento básico pra poder gerar a repetição tá porque se você for olhar o que a gente precisa fazer sempre ó eu tenho uma transformação pra malha poligonal pra velocidade ficar maior tá e aí se eu olhar aqui ó olha o elemento base aqui esse aqui é o ladrilho base tá então a gente vai só analisar quem é o ladrilho base e depois ver como fazer a repetição né se você olhar pro ladrilho base ele vai responder igual o outro lá tá respondendo ó tá igual o outro que já tá aplicado na superfície tá respondendo vou mostrar uma última gradezinha aqui essas que todas a gente vai fazer no curso tá deixa eu desligar essa aqui isso aqui pode ir embora queria mostrar esse aqui agora olha essa grade aqui é claro que ela tá aplicada também na superfície que eu fiz segunda né mas eu posso botar na primeira aqui vou voltar aqui pra primeira então olha o que que tem aqui vamos ver as quantidades aqui isso tudo você tem que analisar né a repetição o ladrilhamento o que que você quer de parâmetros pra mexer na grade então o que que eu fiz aqui eu fiz bases triangulares se interpenetrando e aqui são aqui são os controles delas aqui então eu tenho largura da base 1 e da base 2 principalmente esses dois caras aqui que pilotam a geometria ó deixa eu tirar o clique aqui ó deu pra entender vou fazer um negócio meio asher aqui essa é a altura do do bico né onde ele vai então se você estiver trabalhando uma grade de carro uma fachada de prédio enfim é tem muitas situações onde você pode querer uma repetição dessa aqui e na hora da criação você ter esse controle pra você definir como vai ser como vão ser as larguras como vão ser as espessuras esse aqui ficou bem bacana então Ed é uma das coisas que eu queria abordar aqui você me mostrou algumas coisas de joia também que você faz e tal seria assim um mercado de trabalho que a gente que a gente acha que essa solução pode ser útil né então que eu estava conversando com você o setor automotivo eu não eu não eu não sei ainda está plenamente atuando com esse software ainda mas estão buscando soluções nesse sentido tem alguns outros desenvolvedores que já tem coisa similar mas como você estava falando você acredita que o software vai evoluir nesse nesse sentido agora nós usamos aqui em desenvolvimento de móveis certamente tem gente usando isso para arquitetura design de joias o que mais você poderia falar assim que você tem visto aplicação do software é eu faço muito trabalho para o setor de joias né e eles tem muitos problemas com retrabalho com remodelagem com alteração de tamanhos por exemplo o dedo da pessoa você faz um projeto inteiro de um anel e aí você tem um aro de uma pessoa que é 18 e aí a pessoa quer outro aro agora que é aro 20 então você pegar o aro do dedo e aumentar não é simplesmente você desbastar o meio porque você pode alterar o design né você pode alterar pode até prejudicar o projeto em si então você tem que fazer uma coisa paramétrica que dê o ajuste do centro né do aro do dedo por exemplo né tem até um exemplozinho aqui eu tenho até ali não é aqui não é no recente que eu já tinha deixado esse cara aqui ó a gente faz também no curso tá vou só desabilitar esses caras aqui esse anel aqui por exemplo vou botar ele é típico problema né é o típico problema né olha aqui eu tenho aqui ó você pode criar um painelzinho dentro do próprio rinoceros tá lá do grasshopper então olha o que que eu tenho ali eu tenho aro do dedo ali mas se eu for mexer no aro do dedo né eu teria que remodelar tudo por quê? porque essa rampa aqui já é diferente né a tangência daqui pra lá já vai ser outra né então eu teria que remodelar essa peça então aqui eu tenho lá ó diâmetro do dedo se eu diminuir ó toda a peça ela vai se alterando em função daquele valor novo né ó repara que ele vai alterando a tangência e tudo ó você bota o aro do dedo que você quiser né e você tem aqui espessuras você pode botar espessura ó a peça mais fina então toda ela tem muito isso na indústria de joias né você tem que controlar a espessura pra você ter menos gasto né o peso da no modelo final tá aí outros parâmetros largura do topo aí você tem a altura do topo se botar ali de lado aqui ó a altura traseira ó então você mexe em todas né as rampas essa distância aqui ó do dedo pra cima né onde vai a pedra por exemplo pode abaixar mais pode levantar mais tá e também tem muitos componentes que são feitos pra facilitar a vida de uma indústria de joias por exemplo tá se você for olhar no meu grasshopper aqui isso é uma coisa que eu mostro bastante no curso né você vai começar o curso com o seu grasshopper vindo até aqui só até a tabinha display mas você vai terminar o curso com a sua tabinha vindo todo esse restante de componentes aqui que são gratuitos você pode botar no seu grasshopper e eles resolvem muitos problemas interessantes tá certo tem muitos olha cada tabinha dessa aqui eu tenho uma quantidade de componentes gigantes e aqui ó por assunto aqui eu vou trabalhar com mecha aqui eu vou trabalhar com números com planos com pontos e você clica aqui ó olha a quantidade de comandos que existe então eu digo pro pessoal que trabalha com 3D qualquer 3D que seja né não se assustem com a quantidade de comandos com a interface gráfica que as vezes é muito é cheia de botões e de ícones tem muita coisa porque você vai usar só porque te interessa pra tua área de saber né você vai aplicar isso na tua área de saber então tem muita coisa aqui que é pra engenharia tem muita coisa aqui pra desenho industrial tem muita coisa aqui que é pra joias enfim agora você pode é o que eu falei sobre o open source e a quantidade de componentes sendo desenvolvidos eu vou passar depois você consegue baixar alguns de graça né vários de graça a maioria aqui é de graça a maioria aqui é de graça tá e alguns te dão um tempo lá um trial né pra você experimentar e tal e são valores vamos falar né bastante justos bastante justos são componentes que as vezes as pessoas que estão trabalhando naquela área resolvem o problema o problema delas internamente e depois abrem um componente e querem ganhar algum trocado algum dinheiro nisso aí também mas não querem ficar ricos com esse componente entende é só pra recolher umas fichas que estão na mesa entendeu então assim tem muitos mas muitos componentes eu vou mostrar depois no curso eu mostro lá o site onde você entra as pesquisas que você pode fazer de componentes e tal e como instalar esses componentes no teu grasshopper tá certo perfeito bem só uma observaçãozinha o mercado que está mais absorvendo que saiu na frente que está mais absorvendo é o mercado de arquitetura grasshopper está sendo utilizado vastamente no mercado de arquitetura né e o Brasil vem atrás vem chegando junto nesse mercado também mas design de produto tá usando já bastante e design automotivo tá fazendo muitas experiências né principalmente lá fora né então assim quem sair na frente quem se capacitar nessa ferramenta e começar a desenvolver é uma demanda contida que tá aí no mercado né é eu quero fazer umas testes e de repente conversar com os meus amigos aí nas montadoras e tudo bem a galera como é que a galera recebe como é que a galera com aberto eles estão geralmente o pessoal é bem aberto mas o pessoal não tem muito tempo pra experimentar o pessoal já quer aplicar e fazer você já tem que chegar com a solução os cara não tem tempo de ficar a gente que talvez tem um pouco mais tempo mas quem tá dentro do estúdio os cara não tem muito às vezes algumas coisas até conseguem tentar implementar alguma ferramenta ou outra mas geralmente o cara já quer a solução né mas eu queria abrir pro pessoal aqui quem quiser fazer mais alguma pergunta a gente já tá entrando uma hora aqui a gente não queria passar muito de uma hora mas quem tiver pergunta pode fazer aí a gente tenta esclarecer fiquem à vontade aí o Ed algumas vezes aqui ele mencionou ah no curso no curso é que assim o Ed ele dá esse treinamento e eu gostaria de ter esse treinamento aqui com a gente pelo menos uma turma a gente não tem data ainda marcada a gente queria fazer agora esse mês mas já tô vendo que não vai dar porque a gente tá muito pegado de trabalho aqui mas a gente vai deixar isso aberto aí quem tiver interesse pode me chamar no direct quem tiver vontade de conhecer mais a ferramenta tiver algum interesse de fazer o treinamento pode me chamar porque de repente a gente monta turma essas turmas geralmente não são muito grandes dá pra fazer online esse treinamento não precisa ser presencial algumas coisas aqui a gente prefere fazer presencial esse aqui pode ser presencial ou online vai ser um online ao vivo tipo como a gente tá fazendo aqui a gente vai marcar a aula o cara só não vai precisar vir aqui mas vai ter que estar compromissado com o horário que a gente vai dar e algumas pessoas que quiserem vir aqui não tem problema a gente conversa sobre máquina se o cara quiser trazer a máquina dele também o Rinoceros é bem tranquilo pra instalar a licença educacional não tem muito segredo tem uma empresa que quer que a galera use o produto dele tem uma observaçãozinha aí bacana o pessoal que fizer o curso e quiser comprar o software tem uma oportunidade muito bacana a 3Dtec ela tem essa condição ela oferece uma parceria junto com a Macnew com a representante que é a Rede Brasileira de Fabricação Digital que é aqui em São Paulo né então quem quem faz o curso pode comprar a versão educacional então você não é aluno de universidade nenhuma então você não pode comprar a versão educacional mas se você faz um curso eu mando a declaração com seu nome seu CPF ou sua identidade e você consegue a versão educacional quer dizer o software sai muito em conta tá sai muito em conta ele tá 100 dólares né a versão upgrade dele e a versão a versão educacional pra quem nunca teve nenhuma não faz APD de nenhuma é menos de mil reais enfim isso aí é o pessoal lá da rede que atualiza aí direto tem que conferir esse dólar como é que tá né olha que pergunta legal aqui cara do Jorge tem técnicas para impressão 3D de orteses orteses eu sou ignorante procurei próteses não talvez é aquela aquela luva né tipo uma prótese você já trabalhou com algo relacionado a isso o dia inteiro não teve alguma coisa assim ou eu tô viajando não isso faz bastante tempo né a gente fez modelagens pra pra é um estudo que foi feito um estudo de caso feito com o hospital de base de Brasília pra próteses de maxilar e tal mas enfim se você tiver uma superfície né da mão do punho enfim você pode modelar essa superfície pega um scan da mão da pessoa joga pra dentro do rinoceros e você tem uma nube que você pode jogar ali em cima você pode cobrir essa essa malha poligonal do scan da pessoa com uma superfície nube e essa superfície nube ela vai servir de orientação pra aquele ladrilhamento ou pra a malha que você gerar no grasshopper você vai aplicar ali né tem umas estruturas que também tem dentro do grasshopper são chamadas de voronoi são disposições celulares né orgânicas de ladrilhamentos que tenta simular a disposição natural de células né de fractais então você pode fazer aquilo aquilo fica suave fica orgânico e você gera uma malha toda é furada toda aerada e cobre a superfície que vai ser destinada pra você colocar e você pode imprimir isso no elastômero você pode imprimir isso numa prototipagem rápida e faça um elastômero que é aquele material mais flexível né da impressão então tem muitas aplicações né e o rinoceros o grasshopper ele dá saída igual o rinoceros dá uma variedade gigante então você pode fazer prototipagem rápido basta você pegar o arquivo que você quer né e exportar só isso entendeu então é bem tranquilo não tem a menor dúvida eu sou apaixonado pela ferramenta e olha ele botou que estou no programa de fablap da universidade UEM a coordenadora tem afinidade com a parte de ergonomia e quer pesquisar mais sobre essa área então a gente está à disposição aí se a gente puder ajudar de alguma forma pode contactar a gente aí no Instagram de preferência pelo Instagram é mais rápido é falando sobre o treinamento é a gente está evitando fazer treinamento fim de semana mas existem algumas alternativas pode ser aos finais de semana ou sábados que aí vai ser uma paulada só tipo seis a oito horas de curso a gente vai determinar aí quantos sábados seriam ou durante a semana tudo que tudo indica à noite porque a gente trabalha aqui durante o dia a gente vai ter semana que vem um treinamento interno nosso aqui que vai ser de segunda a sexta das dezoito às vinte e uma então esse pode ser uma alternativa de horário também a gente transmitiu o curso aqui fechado de dezoito às vinte e uma então assim quem tiver interesse se quiser saber mais fica à vontade pode me chamar lá no no Instagram a gente troca uma ideia tenta fazer um negócio que seja tenta fazer um negócio que seja acessível né o Edge bem flexível e com pagamento nem nada com a ICO seria pago direto com ele eu quero é que a galera faça treinamento e cresça e a gente possa ter mais gente qualificada para vir trabalhar com a gente ou com outros com outras empresas e outros setores essa semana aí foi uma semana boa para a gente a gente contratou três pessoas a gente presta serviço para as montadoras a gente terceiriza então a gente colocou um designer na Renault e dois estão indo para Ford um deles tem um diferencial muito grande que é um cara que desenha bem interior e hoje eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu o Kleber lá em Detroit a gente conversou bastante sobre isso ele trabalhou em várias montadoras no Brasil e Europa Estados Unidos então a gente conversou bastante sobre isso sobre a carência que tem de designer de interior o pessoal da Ford me procurou e falou cara eu preciso do cara de interior e é muito difícil então a gente achou uma pessoa que tem talento que é o PNAF ele está começando mas é um cara que desenha bem interior e acho que tudo isso cara tudo que quanto mais você se equipar quanto mais você for de ter dominar a diversidade de conhecimentos de ferramenta você vai ser um cara diferenciado a gente está começando eu estou começando a ter contato com o Unreal que a gente está fazendo um trabalho aqui estou apaixonado pelo software em breve também vamos ter treinamento de Unreal aqui para realmente incomodar para provocar com a concorrência a concorrência vamos fazer um Unreal aqui para arrebentar que podemos trabalhar com arquitetura design automotivo game que é o maior mercado do mundo o maior mercado do mundo a maior indústria do mundo é o que eu ouvi falar não sei se é verdade em 2005 ultrapassou a cinema desde 2005 no automotivo o Grasshopper já é a ferramenta mais utilizada para testores principalmente para carros elétricos e conceptos existe o Dynamo da Autodesk por onde não embarcou muito que pena né Autodesk o PNAF venceu o curso da Vox é isso aí ele mesmo muito bom trabalhar o cara o sketch dele assim de interior saltou aos olhos e o cara emplacou fácil essa oportunidade galera mais alguma pergunta aí é o que eu falei a respeito dos softwares né é isso tem alguns outros softwares paramétricos aí mas ou eles esbarram na quebra do histórico de construção ou eles são muito duros de trabalhar muito engessados até o engenheiro tem e matemático tem um pouco de dificuldade de se encontrar nele o Grasshopper ele é muito complexo por causa então ele tem uma interface que seja ligado para o cara que criar exatamente o designer tem um pouco mais de dificuldade pela formação justamente pela formação né então o Grasshopper não é um software mais para engenheiro e matemático trabalhar o designer já chega ali já consegue agora tem que ter um domínio da síntaxe tem que entender como funciona e isso a curva de aprendizado não é lenta é uma curva de aprendizado veloz porque ele é bastante intuitivo bastante amigável entendeu agora tem que ter os macetezinhos né é a gente fez o treinamento aqui internamente acho que foi 2019 eu acho 2020 no melhor e aí quem pegou mais quem não foi o Felipe até preciso ver com ele se ele continua treinando o Nelson e o César acho que fizeram também não treinaram muito e eu vou fazer agora porque eu quero pegar e convido aí a galera quem tiver interesse pode me chamar a gente troca uma ideia vamos ver se a gente consegue montar uma turma aí em breve até legal o que o Felipe mencionou aqui no automotivo o Grasshopper já é a ferramenta mais utilizada é eu eu fico feliz de saber disso e como eu falei agora há pouco eu quero dar uma eu quero dar uma fuçada nisso assim conversar com meus colegas porque é um negócio que acabou eu não fuçei muito mas vou eu sei que assim Unreal tá crescendo pra caramba e vamos ver como é que o Grasshopper vai ó Marcio vai ter treinamento de modelagem clay problema nenhum sair do assunto cara sem problema o que que acontece pra ser bem sincero muito sincero infelizmente tem duas questões aí é não tá mais tendo tanta demanda de modeladores clay no mercado o 3D tá crescendo muito o virtual tá crescendo muito a prototype tá crescendo muito isso é uma coisa que eu por um lado entendo os contratantes né mas é uma coisa que eu já fiz um comentário com alguns alguns gerentes assim de design já conversei com eles falei meus amigos você sempre pede os caras porra experiente pra caramba mas tem que dar a chance pros caras júnior também então assim no Ailer se você consegue um júnior entrar no design nem se fala pô no clay é muito difícil entrar um júnior é muito difícil geralmente pega já os caras das antigas os caras já é mais ou menos aquele mesmo pessoal então se você tá olhando pra isso como mercado de trabalho cara é complicado é bem complicado agora se você fala não quero fazer como hobby ou não quero fazer pra um projeto meu pra um negócio meu beleza então o que que acontece também esbarra com a demanda ser pequena então pouca gente se interessa e pra gente mobilizar aqui a oficina pra fazer o treinamento tá um pouco difícil mas eu agradeço com interesse e não deixa de manter contato me chama lá de repente você fala pra mim cara tem eu e mais dois três brother meu que queremos fazer aí eu tento dar um jeito de fazer isso de repente num intervalo que a gente tiver aqui numa nas férias ou de repente cara um full week aí a gente inventa um intensivo mas é sempre o treinamento aqui é aquele treinamento bem introdutório eu quero fazer uma maquetinha pra quatro então assim se responder a tua pergunta seria isso por isso que a gente meio que já não tá tendo mais treinamento faz um tempo também a questão da pandemia deu uma atrapalhada boa o foco da gente agora tá muito nessas ferramentas de visualization nessas ferramentas de modelação open pra gente poder trabalhar com o mercado de game que é algo que estamos tendo demanda e vamos crescer muito nisso é e é isso curso de Elias e Rino com curso de Elias e Rino com plus em Grassley em Santo o que que acontece a farofa é boa essa farofa é boa treinamento de Elias a gente não tem mais tá o Elias a gente foi a TC da Autodesk aqui muito tempo só que infelizmente o formato comercial deles pra ATC não é muito fatível pra gente hoje em dia então o que que a gente geralmente faz a gente procura uma pessoa que já tá modelando já tem alguma noção e procura dar um treinamento aqui interno quando a gente já tá ou o cara é um estagiário ou a gente já tá avisando colocar o cara em alguma montadora mas se você especificamente tem interesse em aprender o Elias também me chama no direct que eu posso de repente achar alguém que possa dar um treinamento pra você te ajudar de alguma forma porque é um setor esse sim diferente do Clay que tá tendo cada vez mais demanda e esse é um setor que eu acho que vale a pena o cara investir o tempo dele tá eu sou um fã do Rhinoceros eu tenho minhas ressalvas aí com relação ao Todesch mas o fato é que o Elias ele é a ferramenta padrão junto com o Ice & Surf pra quem tá fazendo uma modelagem pra classear já pensando em produção em feasibility enfim então eu minha humilde opinião é essa aí vai investe mais no digital do que na modelação em Clay é uma pena porque quem é designer já teve oportunidade de trabalhar no modelo um pra um um pra quatro enfim qualquer coisa de Clay sabe o que é trabalhar no Clay mas isso é uma coisa que tá reduzindo um pouco e eu não sei não posso falar com total propriedade talvez nas montadoras que façam produtos mais é a Porsche Aston Martin essas montadoras sempre vão ter o Volkswagen agora pra não sei se vai acabar o Clay mas vamos dizer que a tendência é reduzir um pouco mais o tempo de modelação em Clay e utilizar mais o digital a prototipagem rápida usinagem esse tipo de coisa eu acho que vai reduzir o custo do projeto reduzir o tempo e você já não tem mais aquele nem sempre tem aquele desenvolvimento tão romântico como a gente tinha no passado algumas montadoras porque fazer o carro ter um modelo físico é totalmente diferente do que você ver na tela do computador por mais que tenha óculos 3D e tudo eu não acho que não substitui você ver um modelo físico sempre sempre precisa sair do digital e usinar alguma coisa física pro cara ver ele dificilmente vai tirar de um 3D e direto fazer o carro isso não vai não vai acontecer acho muito difícil então eu investiria mais no digital e que isso tem a ver com o Grasshopper também que é o que a gente está conversando aqui hoje mais alguma pergunta mais algum comentário Blender também em breve novidade com Blender muito em breve outro open source também outro gratuito muito competente muito justo é estranho é estranho que é gratuito e só está crescendo digo crescendo não o número de usuários digo crescendo as ferramentas e o software está evoluindo pra caramba é modelagem por Blender ou software afim também é cada vez mais pedido em luz exato muito bom a gente tinha um posso falar tranquilo Vicentini Daniel Vicentini que é um amigo meu ele fez estágio na Volks comigo trabalhamos na Fiat junto um tempinho e aí agora ele depois de um tempinho pra cá ele voltou pro Brasil e fez parte da nossa equipe na Renault um tempo ele se destacou muito porque dominava um Blender essa habilidade dele se destacou muito então esse meu amigo também que eu conversei hoje o Kleber ele mostrou o interior que ele modelou no Sub-Dig na verdade não foi nem no Blender foi Sub-Dig do Aliens espetacular muito bom o resultado muito bom não é a superfície final de forma alguma mas pro cara visualizar o tema de design você entrega aquilo pra um cara de Isen ou de Aliens porra você ganha muito tempo muito tempo o designer que consegue dominar uma ferramenta dessa aí e passar pro 3D o sketch dele já entregando isso pro modelador é muito interessante é com certeza a indústria tá preocupada com tempo e dinheiro que nem o Nelson costou falar que a montadora ela tem muitos departamentos que é o de redução de custo todos os outros assim é sempre assim né então é bem galera vamos lá dentro do rino tem alguma ferramenta que ajuda topologia generativa tem tem inclusive dentro do grasshopper tem componentes gratuitos você pode alterar ou experimentar design generativo né alteração de topologias enfim e até com implementação de fractais vivenciados né tem um monte de componentes assim né é o que eu digo você precisa dar uma filtrada no que você quer fazer né porque essa esse esse open source né o SDK dele tá tá atirando pra tudo que é lado tem muita gente interessada nessa forma como ela é intuitiva de trabalhar e ela é fácil ela é leve então tem muita gente experimentando tem muitas indústrias experimentando entendeu tem componente de inteligência artificial tem um monte de coisa entendeu e alguns são muito bons né por exemplo tem alguns pra cálculo de esforço né que os softwares de engenharia de engenharia fazem né então você bota uma uma barra e você tem uma força e uma parte dela presa e isso é quer saber como que vai ser o né através de método de elementos finitos é que se faz esse cálculo né então há um tempo atrás só só as estações gráficas tinham esses métodos de softwares muito caros né tinham essas implementações desses algoritmos de elementos finitos que é o que faz a distribuição tanto térmica quanto de forças né ao longo de um material esse cálculo de engenharia é pesado mas agora o próprio Brad Hopper tem componente pra fazer esse tipo de solução entendeu legal galera é o seguinte vou encerrar queria agradecer todo mundo que veio que passou tem a galera que passa e vai embora tem a galera que entra e fica essa live aqui eu vou deixá-la no nosso canal obrigado aí todo mundo que tá seguindo a gente no YouTube a gente tá implementando o nosso canal aos poucos com uma proposta diferente aí vai ter muita parte técnica como a gente tá fazendo aqui hoje mas vai ter também um pouquinho de entretenimento com design que é o que a gente tá fazendo nessa série lá do design DNA e vai ter um outro agora que a gente vai iniciar que é a novidade que vai falar sobre os automóveis no cinema nos filmes a gente vai fazer uma abordagem bacana e o Nelson tá gerando um material legal a gente tá conseguindo novos carros aí pro canal também obrigado a todo mundo obrigado ao Ed que não tá no Rio de Janeiro ele tá na sala aqui do lado tá na sala aqui do lado e aí pô valeu mesmo a gente vai se falando lá no Instagram tamo junto aí valeu obrigado turma um abraço